Oi, sou eu de novo. Lá no blog também, ainda falando sobre a roda do ano, eu pus uma musiquinha que eu mesma fiz, né? Pra gente começar a cantar com as crianças, que eu acredito que a gente grava muitas coisas pela música, pelo ritmo, né? Então, é mais ou menos assim. Sou em trás da sabedoria do vovô, da vovó, e o ule é a promessa do retorno do sol. Em bol que a festa do leite afasta o frio e traz a flor, os tara chegou, vamos esconder ovos, achou! E em Beltane vem o amor e com Lita o calor, em Lamas fazemos pão, Meibon é a colheita do grão. E assim vamos girar nossa roda anual, cada estação uma brincadeira, é diversão pra vida inteira. Bem, a Mai adora essa musiquinha, ela fala assim, mamãe, canta a música do sol? Então, espero que vocês também aproveitem com as suas crianças, tá bom? Um beijo!